Canal Rei da Amiduinha YouTube, mais um vídeo, dessa vez com exclusividade. A gente foi na cidade de Santa Cruz, Capabari, mandar um abraço para a turma que participou do nosso vídeo. A gente agradece, mandar um abraço aí ao canal Lugares que eu ando, a gente agradece por tudo. Gente, vídeo de qualidade, procedência, com a marca Rei da Amiduinha, a gente agradece aí. Vamos mandar um abraço a Dalmobre, na cidade de Campina Grande, vendendo móveis de padrão e qualidade para todo o Nordeste. A gente agradece a parceria do nosso amigo Júnior. Rapaziada, mais um vídeo, Feira de Gado, pela primeira vez o canal Rei da Amiduinha. Um abraço para todos, tamo junto! Canal Rei da Amiduinha YouTube, mais um vídeo, dessa vez pela primeira vez, aqui na cidade de Santa Cruz, Capabaribe. Vamos fazer uma pesquisa de preço de gado aqui nessa manhã na cidade de Santa Cruz e a gente agradece. Vem comigo! E agora mais um vídeo, em nome da Laboremos, máquina industrial para o homem do campo, na cidade de Campina Grande, com venda para todo o Nordeste, qual a gente manda um abraço ao meu cumpadre Fabiano. Tamo junto! Vamos trabalhar! Movimento, iniciando nosso trabalho nessa manhã de segunda-feira aqui na cidade de Santa Cruz de Capabaribe. Vamos pesquisar! Três, são três bezerros aí nessa manhã, aqui na cidade de Santa Cruz. Olha aí! Olha aí, show! Três bezerros machos, na razão de quanto, mais ou menos? Sete mil e quinhentos, pronto! Olha aí, sete mil e quinhentos três, a gente agradece, tamo junto! Belíssimo garrota aqui nessa manhã. Aí, tá meu cumpadre Bento. Siga o canal Lugares que eu ando também, tá uma bezerrada boa aqui nessa manhã. Tem uma vaquinha parida ali, tem essa vaca bacana aqui. Aí, dois garrotas de primeiríssima qualidade aí. Feira de gado Santa Cruz, tamo junto! A paredinha de cinco quinhentos. Essa daqui, quatro. Quatro. De lá, três e meia. Três e meia. E a garrota da gente... Três e quatrocentos. Três e quatrocentos. E essas duas máquinas aqui? As juntas de dois, onze mil. Onze mil reais, aí. Vem aqui em Santa Cruz, né? Sim. Tem que vir aqui, né? Vem aqui, procura o meu cumpadre. E o homem aqui é estourado. Aí, ó. Teu nome é? É, Neto. Neto do Boi. Neto vaqueiro. O homem é diferente. Olha o meu cumpadre ali, ó. Neto vaqueiro, namorador. Ô, véio diferente. Véio duro. Inicia de quanto aí, mestre? Aí, desenrada boa, pequena. Aí, nessa manhã aqui na cidade de Santa Cruz, Cabaribe. Aí, show. A gente agradece aí. A toma que eu põe o trabalho do rei da amendoim. Aí, mil reais nos maiores. E na razão entre quinhentos e cinquenta a seiscentos reais, né? Valeu, meu cumpadre. Ô, véio diferente. O senhor é estourado, né? Seu nome é? Tony Ramo. Tony Ramo. Leninho, né? Nome de ator do novela. O homem é diferente, né? A gente agradece aí o cidadão. É aí, ó. Deserrada jovem. Valeu, meu cumpadre. Um abraço pro senhor, viu? É banho aqui na cidade de Santa Cruz, né? É banho de qualidade aqui, ó. Estamos com o nosso amigo Bento aqui. Tem uma vaca diferenciada, né, Bento? Aí, ó. É show aqui na feira de Santa Cruz, Cabaribe. Pela primeira vez, o canal Rei da Amendoim. Tamo junto. Aí, ó. Aí, é banho bom. A partir de mil e quinhentos reais. A partir de mil e quinhentos aqui, aqui direto de Santa Cruz, Cabaribe, aqui, ó. E essa vaquinha é quanto, meu filho? Hoje é quatro quinhentos. Quatro mil e quinhentos. Vaquinha solteira, né? Solteira. Vai solteira, quatro mil e quinhentos. O mestre vai dar uma mexida no rebanho aí pra nós ver, né? Aí, ó. Bem mansinho. É de mil e quinhentos, grande é o quê? Três mil? Quatro mil a quatro mil e quinhentos. Valeu, minha joia. Tamo junto. É bem bacana, né? É boa, Rei. Bem movimentada. Toda segunda aqui é bem legal. Boa cheia da feirinha aqui. E é um prazer ter você aqui, viu? Pela primeira vez. É um prazer ter você aqui. A gente agradece. Volte sempre. Isso. Vamos junto aí. É isso aí. Agradecer aí ao meu amigo Bento, que leva esse trabalho, essa cultura aqui, toda semana, direto da Feira Santa Cruz, né? Isso, isso. Eu também daqui, você anda pra qual lugar que você anda frequentemente? Agora, eu tô indo muito em Surubim, em Jataúba, Cacima de Baixo, Girimum, que é uma feira muito boa também, Girimum, que é município aqui de Itacoalitinga. E sempre que eu posso, vou em Campina Grande, em Caruaru, em Cachoeirinha, em Monteiro, tô... Mas a base é, em média, cinco cidades, né? É, é. Valeu, meu culpado. Cinco feiras aí, mais ou menos. A gente agradece. Vamos pedir que se inscreva no canal Lugares que eu ando, com a parceria com o Rei da Amiduim. Isso aí. Valeu, Rei. Valeu, um abraço, viu? Aqui na cidade de Santa Cruz, Capabaribe. Tem uma bezerrada jovem, boa. Aí, ó. Aí. Garrota especial, né? Diferenciada aqui, ó. Show de bola aqui na manhã. Aqui na cidade de Santa Cruz, Capabaribe. Vem cá, Gabriel, dá quantos, Garrota? Aqui pra... Um cinco aí. Isso aí. É... Três seiscentos, sim. Um pelo outro, né? É. Três mil e seiscentos. E pra escolher três setecentos. Três setecentos. E esses Garrota aí, tu sabe de que é o preço? Esse daí? Tá. Esses dois grandes? Não, né? Grande. Ó, não sei daí. Bom dia, tá bom? Satisfação. Pra comprar aí, você falou que é a três seiscentos pelo outro, né? É. E pra escolher é a três setecentos. É, quem quiser comprar tem que vir aqui ou tem algum contato de telefone? Não, né? Tem algum contato de telefone? Tem pro meu pai aqui, viu? Que é, né? É. 8127-6689. 8127-6689. Vem pra cá, liga, né? É. E aí, o rebanho tá em meio de quantas ruas aí, irmão? De 12 a 13. De 12 a 13. Agora o rebanho especial aí, ó. Muito bom. Olha, minha joia, muito agradeço aí. Fala, seu juntão aí, com o pai de Gabriel. Vou mandar um abraço pra alguém? Vou mandar um abraço a todos os meus amigos e minha família, viu? E é? É. Tamo junto, meu culpado? Mil reais, né? Mil reais. Quantas ruas aí? Tem duas ruas de mil, não é? Mas já... Aranha de terra. Aranha de terra de qualidade, né? Isso. Valeu, meu culpado. A gente agradece aí, vou aí. Aí o movimento, a gente agradece aos meninos. Olha aí, turma boa. Tudo aqui de Santa Cruz. Tá rumo aqui. Seu nome, hein? Renê. Meu culpado, Renê, junto com... Valmi. Eita, Valmi diferente. E aí? Feira de Santa Cruz, toda segunda-feira, a partir de 5 da manhã. 2,200 menor. 2,200 menor. 3,00. E 3,00 vermelho. Dali por diante, né? Valeu, meu culpado. A gente agradece. Canal Rei da Amiduim, tamo junto. Na cidade de Santa Cruz, Capabaribe. Primeira vez o Canal Rei da Amiduim. Tamo junto. Tá com a vaca de procedência, os garrotinhos jovens. A quanta é o jovem, Tuta? O jovem é a quantos pequenos? A 1,100. 1,100 essa vaquinha. 2,800. 2,800 tem que vir aqui e comprar você pessoalmente, né? É. Não tem contato, não. Não. Vem aqui, procura meu culpado, Tuta, que o homem é diferente, é vaqueiro bom. Bom dia, né? Bom dia. Como é que tá a rouba de gado hoje aqui em Santa Cruz? O preço? Eu quero vender numa faixa de 300 conto, mas não tem esse valor, não. Não tem 200? Se você vai vender, os caras só querem comprar 270, 280. Mas tem a 280, tem? Bom, se procurar tem, né? Tem, né? E a feirinha aqui é boazinha, bem movimentada? É, devagar, mas tem semana que é boa, não é? O senhor tá namorando esse gado aí, hein? Tava só olhando aqui pra querer comprar uma medusa, mas eu não vou comprar não. Pela pelo anelório, que eu gosto. Tá certo. Tá entendendo como é? O senhor compra pra criar? Eu compro pra engorda. Pra engorda, é. Quando tá prontinha, traz, né? É, com certeza. Valeu, meia jovem. A gente agradece o senhor, viu? Tá bom. A Narrui da Meduim, tamo junto? E apoio. Ô, velho diferente. É o bigode estourado, namoradorzinho. É verdade, senhor. Não tem esse negócio comigo, não. E aí, tomando um negocinho de vez em quando? De vez em quando tem que tomar um pra calibrar os negros, né? E é? Não, não, é. Ah, pô, você é diferente, viu? Mandar um abraço pra alguém? Não, só pra falar mesmo e pronto. A família, né? Ah, só pra isso. Tamo junto. Nessa manhã de... De segunda-feira aqui na cidade de Santa Cruz. Tá aí o lote completo, aí a venda. Aí, ó. Show de bola aqui nessa manhã. A gente agradece a turma que acompanhou o trabalho do rei da Meduim. Aí, ó. R$ 1.000 a R$ 4.400, mas tem um preço à venda, viu? R$ 4.400 um pelo outro. A roupa tá na razão de R$ 290 a R$ 300 nessa manhã aqui na cidade de Santa Cruz. E a gente agradece. Tamo junto e misturado. Vê as qualidades dos animais aí, ó. Aí, ó. Rebanho de qualidade. Nessa manhã aqui de segunda-feira na cidade de Santa Cruz, Caparib. Tamo junto. E aí, ó.